Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim, porque comigo graças a Deus está tudo bem e espero que com vocês também. Então amigos, hoje vai ser uma receitinha deliciosa, vai ser um angu abaiana. Gente, vocês pensam no frio que está fazendo aqui, sabe? Aquele frio que vai ficar debaixo da coberta bem quentinha. Então, está aqui desse jeito. Então merece o que? Um caldinho bem quentinho para aquecer a gente com uma pimentinha que não pode faltar. Então vou estar fazendo essa delícia aqui para vocês. Eu espero que vocês gostem, tá? Vou estar fazendo com muito amor e muito carinho, tá? E gente, não se esqueça, se inscreva aqui no canal, dá um joinha, ativa o sininho para notificações e não se esqueçam, vão lá no comentário e comentem se vocês estão gostando, tá bom? Ficarei muito feliz e grata a cada um de vocês. Então gente, chega de conversa e bora trabalhar? Então amigos, aqui está todos os nossos ingredientes. Aqui nós temos o nosso alho picadinho, o pimentão amarelo, pimentão verde, tomate e o cheiro verde e aqui eu tenho um caldo de quinoa. Deixei um outro aqui de reserva, se caso precisar, tá bom? Aqui nós temos o bacon já está todo picadinho. Vamos precisar também de linguiça. molho de tomate, esse molho de tomate eu fiz aqui, tá gente? Tomate batido, coloquei um pouquinho de manjericão para dar um sabor. Combina muito bem com o anguque e a polenta. Aqui nós temos a carne moída, essa carne moída eu pré-fritei ela, tá? Para adiantar, porque solta muito, muito líquido dela, né? Então só para adiantar para vocês. E aqui nós temos o fubá, esse fubá que é daquele de moinho, aquele da roça, sabe? Delicioso esse fubá. Aqui o sal, coloquei uma colher, mas não vamos usar, usar tudo. E aqui a nossa deliciosa manteiga de garrafa. Isso aqui é top das galáxias. Dá um sabor muito especial na polenta. E aqui eu tenho uma vasilha com água, que nós vamos diluir o fubá, tá bom? Então bora lá para o nosso vulcãozinho, que ele já está, ó, pegando fogo. Então aqui já está a nossa polenta, que é o nosso angu, tá? Muitos falam polenta aí. Eu já dissolvi o fubá com a água, tá? Aqui já está minha panela, já está fervendo a água. Eu gosto de fazer esse processo, gente, que é rapidinho. Aí eu vou estar virando aqui, ó, e mexendo rápido, para não empelotar. Ó, rapidinho. Opa, estou fazendo bagunça aqui. Opa, vai devagar, porque está cheio aqui, ó. Pera aí. Com calma aqui. Vai dar certo. No final, dá tudo certo. Né, gente? A água aqui, eu fui mexer rápido e tornou um pouquinho, mas não tem problema, tá? No final das contas, vai sair tudo delícia. E aqui tem que ser muito rápido. Quando você vira assim, ó, na panela que já está fervendo, a gente tem que estar mexendo bem rápido. Aqui, olha, olha como que já vai engrossando, olha, quando a gente faz o processo. É rapidinho, fica pronto. E nós vamos fazer uma polenta, né? Que é o nosso anguabaiana. Ele não vai ficar muito grosso, né? Ele tem que ficar cremoso. Ó, tá vendo? Não empelota nada. Eu achei essa maneira de fazer bem prática, bem rápido e não corre risco de você empelotar a sua polenta. Aqui, agora, eu vou acrescentar a nossa manteiga de garrafa. Colocar aqui, já pra dar uma cremosidade, pra ficar delícia, ó. Hum, coisa boa. Isso. Nossa, o cheiro dessa manteiga, gente, vocês não têm noção. Ó, isso aqui vai dar uma cremosidade maravilhosa e um sabor maravilhoso. Ó, ó como que tá engrossando, tá vendo? Aí, agora, eu vou mexer aqui, até chegar no ponto, porque agora tem que deixar cozinhar, né? Aí, eu vou tampar aqui, ó. Aqui, agora, não empelota mais, ó. Pode deixar aqui, ó. Aí, enquanto vai cozinhando, a gente vai preparando os engredimentos pra gente tá colocando na nossa, nossa anguabaiana. Aí, aqui, vou colocar aqui na outra trempe. passar pra cá, isso, deixar cozinhar devagar aqui, sem pressa. Nós vamos colocar, nós vamos colocar a nossa panela aqui. Aí, coisa boa. Isso. E agora, nós vamos... Deixa eu dar uma sacadinha aqui dentro dela. Aí, toda bonitinha. Essa comida vai ficar top. E nós vamos acrescentar o nosso bacon. Ó, vou pegar o bacon aqui, deixa ele fritando. Vamos fritar esse bacon. Aí, assim que o bacon tiver no ponto, eu mostro pra vocês, tá? aqui, ó. Vou fritar, ó. Vou fritar aí. O nosso bacon já está no ponto. Agora, nós vamos acrescentar a nossa linguiça, pra ela fritar aqui, ó, junto com bacon. E vamos acrescentar o nosso alho aqui também, ó. Já pra ir fritando junto com a linguiça e o bacon, ó. Tá? Ô, delícia! Gente, isso aqui é bom demais. Gente, tá fazendo frio aqui onde eu moro, mas vocês pensam no frio que tá, tá? E um caldinho. Nossa, é maravilhoso, né? Gente, é bom demais comer, né? É uma maravilha, né? Ai, gente, nossa. Pega aqui, ó. Olha que lindo, gente. Olha a minha polenta. Olha aqui. Olha a polenta. Olha o angul. Que lindo, cremoso. Ó, e aqui eu vou deixando. Ele vai terminando de cozinhar. Quando ele tiver no ponto, eu mostro pra vocês. E aqui, vamos fritando o nosso alho, né? Olha a linguiçinha. Agora, eu já posso acrescentar o pimentão. Aqui. Eita, delícia! Essa é coisa boa demais, né, gente? Maravilha, né? Opa! Nossa, mas tá um cheiro aqui. Deixa eu colocar esse aqui, dar uma misturadinha aqui. Isso, pra dar uma folgada ali. Então, agora eu vou tá acrescentando o tomate. Eita! Olha, gente, maravilha. Isso. Dou mais uma. Mexidinho. Vão mexendo, vão mexendo, vão mexendo. E só alegria, só gratidão a Deus, né? Alimenta, coisa sagrada, benção. Aí, agora, vamos colocar o nosso cheiro verde. Isso. Aê! Coisa boa! Ó! Hum, já tá um colorido lindo aqui, gente. Ô, gente, eu esqueci de acrescentar uma cebola aqui, tá? Cebola de cabeça. Vou picar ela aqui e vou tá acrescentando aqui, tá? Vou colocar. Eu esqueci, mas eu vou deixar a receitinha pra vocês, tá? Na descrição do vídeo. Tudo direitinho. Todas as minhas receitas estão lá. Assiste lá que vocês vão ver as receitinhas todas que eu deixo lá na descrição do vídeo. Aqui eu vou colocar um pouquinho de sal na nossa polenta, só um pouquinho. Porque aqui eu só coloquei a manteiga de garrafa, tá, gente? Eu não gosto de colocar muito sal, não. Porque, como vai ter um molho ali, o molho é bem temperado, porque a linguiça já tem sal, bacon, né? Então, eu não gosto de colocar muito, não. E aqui nós vamos colocar o nosso caldo de galinha. Vou colocar aqui. Eita, delícia, gente! Maravilha, né? Só gratidão a Deus, tá? Deus nunca deixe faltar na mesa de vocês, né? Na mesa minha, na mesa de ninguém. Que Deus possa estar acrescentando a cada dia a mais, aí na casa de vocês, né? Porque coisa boa é a gente poder comer, né, gente? Quando a gente tá com saúde. É só gratidão a Deus. Tanta gente passando falta aí, né? Que Deus possa estar suprindo a cada uma dessas pessoas. Porque, né, a fome é muito triste, né? Então, tá aqui. Aí, agora, nós vamos acrescentar a nossa carne moída. Nossa! Gente, só isso aqui. Eu já comi isso aqui com pão. Olha aqui! Mas, no frio, merece um caldinho, né, gente? Vamos ser sinceros, né? Hum, caldinho é tudo de ponto. Aí, ó. Aí, aqui agora, eu vou dando mais uma mexida. E agora, eu vou acrescentar o nosso caldo. Nosso molho. Ô, Adriana, hoje você tá trocando as bolas de tudo. Releva, meu povo! Releva! Aí! Bonito! Ó, nosso angoli já tá quase no esquema. E vamos que vamos, meu povo! Bora fazer essa delícia em casa aí. Olha, gente, que lindo. Chega pertinho de vocês, ó. Olha que maravilha! Não dá água na boca? Hum, bom demais, né? Já vai dar vocês pra cá. Aê! Porque o meu vulcãozinho aqui, olha como que tá lindo! Ó, maravilhoso, né? Então, aí vamos misturar aqui mais um pouquinho. Deixar por aí, espumperinho aqui. Aí, aqui agora, gente, eu vou jogar só a cebola aqui. Uma cebola picadinha e pronto. Tá? Aí, o molho já tá ok, ó. Olha como que o molho tá bonito, ó. Tá? Vou acrescentar só um pouquinho de água aqui, né? Pra dar mais uma cremosidade. E só um pouquinho, bem leve. Aí. Isso, ó. Que delícia! Hum, que delícia! Ó. Gente, o cheirinho que tá subindo aqui, do alho, da cebola, do bacon. Hum! Queima um monte de maraca, mais um pouquinho de água. Porque aí vai apurando esse molho. Olha só, espatinha, gente! Isso tá bom demais! Hum! Legal, bonito! Ó, mostrar pra vocês de novo, como que ficou. Ó, pertinho. Não tá delícia? Comenta aí se não tá delícia. Tudo isso eu fazendo pra vocês, com amor e carinho, né? Porque vocês estão aí, do outro lado, me dando uma força, assistindo os meus vídeos, comentando. Deixando aquele joinha pra fortalecer, pro YouTube jogar os meus vídeos pra frente. Gente, é só gratidão, tá? Gratidão a Deus, gratidão a vocês. Muito, muito, muito obrigado. Tá? Pela força, pelo apoio. Tá? E deixe nos comentários que vocês querem que eu faça diferente. Tá? Se vocês estão gostando. Muita gratidão, tá? Cada um de vocês mesmo. Gente, eu gosto de cozinhar. Eu amo cozinhar. De verdade mesmo, sabe? É... Desde nova. Sempre gostei. Deixa eu experimentar aqui pra ver se tá bom. Hum... Um pouquinho de sal. Só um pouquinho. Não, gente, mas tá gostosa, hein? Hum... Olha. Gente, essa panela de pedra, ela é ótima. Até pra quem tem fogão convencional aí, gente, ela mantém o calor, sabe? Você fazer um caldo, uma moqueca. Ela é muito boa essa panela. Um dito pra vocês, tá? Esse é o top das galáxias. Vou colocar mais um pouquinho de água. Aí. Agora tá bom. Agora eu vou deixar apurar aqui. Ó. Ficou bonito. Tá vendo? Vou colocar a cebola aqui de cabeça, picadinha. Tá? Vou deixar a receitinha pra você, a quantidade que eu vou usar dela. Só vou acrescentar ela aqui agora e deixar o caldo apurar. Beleza? O nosso angu já está aqui. Porque olha, cremoso, bonito. Ó. Tá vendo? É esse ponto aqui, ó. Só que ele tá terminando de cozinhar. Que eu gosto da polenta bem cozida. Quando ela começa a desgrudar do fundo da panela, assim, na lateral, no fundo, é porque o angu já está cozinho, tá? Aí agora eu só vou acrescentar a cebola aqui e eu volto com vocês pra tá mostrando. Então, amigos, já está pronto. Olha que lindo que ficou o nosso molho. Olha, cremoso, ó. Ó, o cheirinho maravilhoso. Aí aqui nessa panela, eu deixei um pouquinho de molho. Coloquei a nossa mussarela. E aqui eu jogo um pouquinho de cheiro verde, que vocês me conhecem, sabem que eu sou dessas. Eu amo cheiro verde. E agora nós vamos acrescentar a nossa polenta, que tá aqui, ó, pelando, ó. Hum, delícia. Ó, e agora, coloca aqui, coloca mais molho. Mais um pouco de molho aqui, pra ficar mais gostoso. Mais delícia. Hum, ó, maravilha. Aí eu vou colocar mais mussarela. Aqui, porque tá bem quentinho, olha. Vai derretendo essa mussarela aqui, no meio desse molho, desse angu, polenta. E vamos que vamos! Ó, ó que delícia. Hum, agora eu vou acrescentar mais um pouquinho de polenta. De angu, bora que bora, ó. Ó, maravilha. Gente, olha, dá um panelão. Isso aqui é de comer rezando, ó. Agora vamos acrescentar o nosso molho. Finalizar com o molho por cima, ó. Hum, olha pra vocês verem, gente. Que maravilha, ó. Ó. Essa panela, a temperatura dela é maravilhosa. Mantém o calor. Super bem. Ó, panelão. Isso aqui, gente, dá pra servir. Falar com você, tá? Umas cinco a seis pessoas, bem. Que essa panela é funda. Ó, agora eu coloco um cheirinho verde aqui, né? Pra dar um saborzinho. Uma cor bonita, ó. Né? Delícia. E agora nós vamos pegar a nossa concha. E eu quero mostrar pra vocês, olha. Ó. Deixa derreter só um pouquinho, ó. Nossa galera tá derretendo, ó. Aí agora a gente faz assim, ó. Hum. Ó. Olha aqui, ó. Olha, gente. Olha o queijo derretendo, olha. Sente só. Olha, ó. Olha o queijo. Olha, gente. A cremosidade, gente. Isso é maravilhoso. Mano, deixa eu chegar pertinho de vocês, né? Pera aí. Ó aqui, ó. Pertinho. Pra vocês verem a cremosidade do queijo, gente. Olha se isso não é uma delícia. Ó. Nesse friozinho que tá fazendo aqui, gente. Ó. Olha, meus amigos. Que maravilha, ó. Ó. Olha. Olha a puxadinha do queijo. Olha aqui. Olha. Gente, maravilha. Maravilha. Ó. Tá dar de queijo derretendo. Ó. Hum. Gente, isso é uma delícia. Façam em casa, pra família, pra vocês. Todo mundo, os amigos. E agora eu vou me servir aqui, ó. Ó. Eita, delícia. Gente. Gente, eu vou me esbaldar nessa delícia. Olha. Ai, ai. Pera aí, pera aí. Deixa eu ir lá no fundo. Pega um queijo. Olha aqui, gente. Desmanchando. Olha. Adoro. Hum. Ai, eu vou colocar mais. Ah, gente. Com miséria, não. Como é esse negócio pra lá, né? Olha aqui, ó. Aí eu jogo mais uma cebolinha aqui. Eu adoro. Olha aqui, que delícia. Gente. É muito bom, né? Aí agora eu vou sentar ali, pra mim, comer com vocês. Tá? Bora lá pra gente comer juntos. Que eu sei que vocês gostam de ver o saboreando essa delícia. Então, meus amigos, chegou a melhor hora. A hora que eu adoro. Olha aqui. Que delícia. Ó, ó. Queijo derretendo. Quentinho. Friozinho aqui. Olha, que maravilha. Ó. Pera aí, deixa eu redar pra cá, pra vocês verem melhor. Aqui. Isso. Agora vai dar pra vocês verem legal. Bonito, ó. Ó, ó. Queijo derretendo. Hum, cremoso. Ó. Gente, você pensa numa delícia. É esse Anguabaiana. Ficou, ó. Top das galáxias. Aqui tá meu suco, né? Delícia. Deixa eu ver se tá bom. Hum. Suquinho da hora também. Aqui meu molhinho de pimenta. Gente, vou deixar pra vocês, tá? O vídeo aí do molho de pimenta. Façam que é uma delícia. Aí. Aqui já está, ó. Hum. Coloquei na vasilha aqui na cumbuca. Olha que delícia. Queijo derretendo também. Gente, mas antes disso, né? Se inscreva aqui no meu canal. Dá um joinha. Ativa os sininhos pra notificações. Não se esqueçam. Vão lá nos comentários e comentem. Se vocês estão gostando, tá? Tô muito feliz de estar fazendo essa receitinha deliciosa pra vocês, tá? Feita com muito amor, com muito carinho. Eu amo o que eu faço, tá? Muita gratidão a cada um de vocês. Os que estão chegando agora. Sejam todos muito bem-vindos, tá? Muito, muito obrigado pelo apoio, pela força. E tamo junto e misturado mesmo, tá? E bora lá experimentar essa delícia? Vamos ver se tem qual ficou bom, hein? Pera aí. Deixa eu colocar um molhinho aqui. Que eu sou dessas. Adoro. Hum. Gente, esse molho é maravilhoso. Vou deixar no link aí pra vocês, tá? Tá assistindo esse vídeo desse molho, porque é maravilhoso. E também, gente, tem uma receita aí também de uma muqueca. Gente, essa muqueca é de dar água na boca. A gente já ficou deliciosa. Tem várias receitinhas aí. Vão lá, assiste, comenta, deixa aquele like topado, tá bom? Conto com vocês aí, tá? Bora lá experimentar. Gente, ficou num ponto certinho. Olha aqui, olha. Bacon, olha queijo, olha, derretendo. Hum. Nossa. É de comer rezando. Delícia. Gente, isso aqui é só gratidão a Deus. Olha que maravilha. Olha que benção. Isso é muito bom mesmo. Quentinho, friozinho aqui. Esse caldinho, ó. Olha aqui. Olha o queijo. Maravilha. Muito gostoso, gente. Faça em casa. Hum. Maravilhoso, tá, gente? Ó. Essa pimentinha, então, tá divina. Perfeita. Hum. Vou até colocar mais aqui. Porque eu sou a louca da pimenta, né? Quem já me conhece aí já sabe, né, gente? Ai, gente, é muito bom, né? É muito bom a gente comer, né? Poder comer uma comidinha gostosa, né? A gente tá com saúde, né? Só gratidão a Deus mesmo, tá? Ô, gente, eu vou ficando por aqui. Vou terminar essa delícia, porque aqui você já viu, né? Olha o tamanho da panela. Ó. Olha. Tem hora pra acabar, ó. Tá? E olha a cremosidade, olha. Que eles já derrepenam. Maravilhoso. E eu vou ficando por aqui. Um beijo no coração de todos vocês, tá? Fiquem todos com Deus. E tchau. Tamo junto e misturado. Tamo junto e misturado. Tchau, galera. Beijo no coração. Tchau.